Getel Vieira Lima, presidente do PMDB. Todo mundo sabe que o nível do serviço público no Brasil, nem de longe, justifica que a gente pague os mais altos impostos do mundo. Filas em hospitais sem atendimento. Escolas sem professores. Quem trabalha não aguenta mais pagar tanto imposto por um serviço público tão deficiente. O Congresso Nacional precisa fazer uma reforma tributária de verdade. PMDB. A Bahia em primeiro lugar. PMDB. A Bahia em primeiro lugar.